Fala pessoal, beleza? Sou Nidana na área, trazendo um vídeo muito legal para vocês aqui. Um vídeo que eu gosto, porque é um vídeo onde eu ganho as coisas, então isso é muito toque. Que demais! E olha aqui, olha aqui atrás, eu ganhei. É um recebido, né? Eu ganhei mais um presente da Pichal. Isso mesmo, a Pichal mandou para mim mais um presente. Estou muito feliz, tá? A Pichal me mandou outro headset, igual o anterior que eu estava aqui, tá? Que na verdade eu deixei com a minha filha, o anterior, e eles me mandaram o headset novo, totalmente grátis. É 0800 Free to Play. Na verdade, eu postei um vídeo, né? Falando sobre o PC Gamer que a gente comprou na Pichal, que foi barato, R$ 1.599. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês aqui, né? É abrir a caixa aqui do nosso recebidos e mostrar para vocês o nosso novo headset. Isso mesmo. E ele é da mesma marca do meu... Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá do meu microfone TGT, tá bom? Ele é TGT também. O nosso microfone aqui, Cardio TGT, é a mesma marca. A mesma marca do nosso CPU, né? Do gabinete do CPU, que é um TGT Carbon. Eu falo muito bem, meu inglês é perfeito. Carbon. Então, nós vamos estar abrindo aqui e vamos conferir aqui com vocês. Se vocês gostam desse conteúdo aqui, de abrir caixa, rasgar caixa, mostrar conteúdo aqui, né? Mostrar o produto, ou se vocês gostam também de jogos, ou se vocês gostam de mim, né? Deixa aí um likezão para cortar o seu canal, beleza? E também, se não for, se inscreve aí, porque você vai ser sempre o primeiro a ser informado quando a gente postar algum conteúdo novo, beleza? Então, bora lá abrir! Ó, o Pichal está aqui, né? Eu vou pegar essa câmera e vou colocar ela bem assim, ó... Pra vocês verem diretamente, tá? Eles mandaram já com a propaganda, né, ó... Black Flider da Pichal. Por quê? Acredito eu que esse ano vai ter também o Black Flider dele, né? Que, na verdade, é em... Tá só no mês 10? Mês 11. Geralmente, o Black Flider é dia 26 do 11, tá? Então, pique aí ligado, porque tem muitos descontos. Se vocês entrarem no site da Pichal agora, tem um desconto legal lá também. Eu vou deixar aqui para vocês verem aqui, tá? Que é do Halloween. Tem 75% desconto em algumas coisas lá e tudo no Pix é 15% desconto. E lá é garantido. Se você comprar no Pix na Pichal, vai chegar para você o produto. É diferente de alguns sites que eu estava vendo aí. Tinha site que prometeu você comprar um produto lá de 250 reais, um monitor de 250 reais, 30 polegadas, gente. Aonde? Não ganha nenhum. Mas teve gente que caiu nessa lorota de um site aí. Só tem um bandinho. Compraram, várias pessoas compraram e aí nunca receberam. E as pessoas fazem o quê? Ah, compram no Pix, que é mais barato. E aí você recebe o seu produto. Na verdade, a pessoa pagou no Pix. Bau, bau. Agora, na Pichal é garantido, né? Eu vou deixar para vocês aqui. É garantido? O japonês é garantido ou não? Na Pichal eu vou deixar para vocês aqui o link. Onde eu sempre compro as coisas da Pichal. Então, esse link é garantido, tá? Não tem vírus. Tem nada aqui que vai atrapalhar a sua vida, beleza? Então, bora lá abrir essa caixinha. Aí eu tenho que pegar o estilete que eu esqueci de pegar. Tô voltando. Calma aí. Segura, segura. Cheguei, estilete na mão. Vamos lá abrir a caixinha e ver o conteúdo aqui da Pichal. Ai, tá tão bonitinha essa embalagem, gente. Eu nem tirei foto ainda. Deixa eu ver aqui. Vou fazer assim, uma portinha. Vamos ver. Aqui, aqui. Vamos lá, vamos abrir. É, minha genóide é corte lindo. Aqui, bichão, ó. O Deiver. Deiver ou não Deiver? Deiver e não nego e não pago, beleza? Isso aqui é um Rainbow, né? É um TGT Rainbow. Ele é um headset gamer, tá? Eu vou colocar a câmera aqui para vocês verem mais perto. Vamos ver se consigo trazer ela. Beleza. Tá aqui, ó. Então, o bichão tá aqui. Opa. Beleza. Vamos abrir aqui, então. Ah, tá aí. Antes de abrir, vou mostrar para vocês aqui, né? Ó. Esse headset, microfone, né? Esse headset, ele tá barato, gente. E é um excelente custo-benefício. Eu vou deixar para... Aqui, ó. Eu vou deixar para vocês o link para quem quiser comprar ele, tá? Eu ganhei, não comprei, tá? Mas eu vou deixar o link para vocês. Lembrando, eu não sou patrocinado pela Pichal. Pichal, se quiser patrocinar a gente aí, ó. Hashtag patrocina sonidara, Pichal, tá? Ó. Especificações dele, tá aqui, ó. Tá vendo? Iluminação, ou seja, ele tem LED, ó. Ele tem um LEDzinho. Quando você olha aqui, ó. Acende esse LEDzinho, tá? O microfone é totalmente operacional, tá? Ele vem com... Com dois cabos. Um cabo vermelho e um cabo verde. O vermelho para você falar. E o verde para você escutar, beleza? Então, vamos lá. Ó. Iluminação dele é de LED, né? Rainbow RGB. A frequência dele é de 20... A 20... A impedância dele é de 320. Ele pega pra caramba, ó. A impedância dele. É o quê? Né? Driver de 40mm. Sensibilidade dele é 115 por 3 dB. O cabo tem dois metros, então é um cabo bem grande, tá? O tamanho dele é 160 por 200mm, tá? E ele é um Daver... É um Daver Rainbow... Daver Rainbow RGB, beleza? Ele é um TGT, né? Tá escrito aqui, ó. TGT, né? E ele é o quê? RG Boi, sei lá. Deve ser... Vamos abrir. Agora vamos abrir, tá? Caixinha dele, bonitinha. Ele tá lacradinho, ó. Lá, pá. Lacradinho. Eu tô tentando olhar pelo monitor. Tô colocando no lugar errado, a mão. Vamos abrir, então. Ó, aqui vem até o negócio pra quem vende, né? Ele está aqui, ó. Beleza, coisinha bonita. Olha isso. O outro, pra quem não sabe a história, eu deixei com a minha filha, quando eu deixei meu PC anterior pra minha filha lá embaixo, né? Na minha casa, que aqui é o meu cantinho de fazer minhas lives e meus vídeos. Então, eu deixei o meu outro igualzinho esse que eu ganhei dele também, ganhei da Pichal, quando eu postei o vídeo do meu microfone card. O que eu vou deixar pra você, daqueles que só pra quem quiser tá aqui em cima também nos cards, eu vou deixar pra vocês, tá? Vou deixar aqui, ó, aqui no cardzinho pra vocês, se vocês quiserem assistir, tá? Onde o microfone que eu comprei barato também. E aí eles me deram um microfone, ou microfone, né? Me deram um headset desse. Desta vez, né, eles mandaram uma mensagem pra mim no meu e-mail, e eu demorei uns 3, 4 dias pra ver esse e-mail. E lá, né, o rapaz super gente boa da Pichal, ele falou pra mim que ele assistiu o nosso conteúdo, ele assistiu o nosso vídeo, onde a gente posta, onde a gente postou o nosso PC Gamer, e ele falou que gostou do vídeo e perguntou o que eu precisaria de um periférico pra eles mandarem pra mim de presente totalmente grátis, porque eles gostaram do meu conteúdo. E aí, eu falei pra eles que eu tinha, eu precisava de 3 coisas, né, que eu não tenho, na verdade, assim, o meu teclado é um teclado usado, velho, o meu mouse também é um mouse de velho, tá? E eu tava tendo um headset, meu headset, na verdade, é esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né, headset bem antigo, ó, ó, esse headset aqui, peraí, eu ganhei de um amigo do serviço, que vai comigo, tá? Ele quebrou, ele quebrou no meio, ele tá assim, ó, quebrou, aí ele foi lá e remendou, e provar que isso aqui é pra você, aí eu aceitei, porque esse lado tá funcionando, então, pra mim era ótimo, porque ele é Bluetooth e tal, ótimo, tá? Eu carrego ele, e aí, só que o Bluetooth dele tá muito bom, mas meu celular não aceita, meu celular deu pau. Aí, eu uso pelo via cabo, só que eu escuto só nesse aqui, eu não escuto nos dois. Eu falei pra Pichal, que também era uma coisa que eu não, que eu precisava. Aí, eles decidiram mandar isso em troca, em vez de mandar o mouse, que eu posso comprar o mouse bom por 30 reais, no teclado bom também, eu consigo comprar por uns 80, assim, eles mandaram pra mim o headset tá de bom tamanho, tá muito bom, tô feliz da vida, beleza? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a fazer nossas lives e jogar com esse aqui, tá? E aí, vamos lá, ó, ele vem aqui com o microfone que você vai lá, ele não vem com a luvinha, né? É interessante, mas não vem, legal. Aqui dentro, se vocês olharem, ó, ele é todo teladinho, bonitinho, a almofadinha dele é muito boa, não incomoda aqui no nosso, na nossa orelha, né? Na orelha aqui de torresmo que a gente tem, ó, não incomoda, na orelha de torresmo, tá? Os cachorros que a gente tá gritando, porque aqui é a fazendinha, ele tem a possibilidade de você abrir, ó, nos dois lados, tá? Alongar, beleza? E a almofadinha dele é muito boa, e que nem eu falei pra vocês, ele liga, então eu vou ligar ele aqui só pra gente ver os LEDs, tá? Porque na última vez que eu fiz um vídeo do outro, eu não liguei pra vocês verem, então nós vamos ligar agora, peraí. Ah, também, né? Dois metros de cabo, que nem eu falei pra vocês, e ele vem com USB, né? Ele vem com o cabo verde, que é o cabo pra você ouvir, o vermelho que é pra você falar. No meu caso, eu não uso pra falar, porque eu uso o microfone cardio pra falar, então eu só ligo esse aqui, só vou ligar esse lá no meu, lá atrás, tá? E esse aqui eu vou ligar, porque o USB tem que ligar pra poder ver o LED dele, né? Se não, não funciona, beleza? Então vamos ligar lá, segura aí, ó, liguei o LED dele, tá? Liguei o LED dele, ó, a luzinha dele fica assim, né? É RGB, ela não fica flutuando assim, tipo mudando a cor, mas ele tem uma cor meio azulada com roxo, rosa com laranja, ou amarelo com verde, muito bonito, tá? Então, eu vou colocar ele aqui no ouvido, e vou mostrar pra vocês ele já em mim, pra você ver como ele é um bichinho bonito, tá? Pera aí, olha aí, headset no ouvido, tá? Ele é tão bom que eu não tô nem ouvindo direito a minha voz aqui, porque como ele não tá retornando pra mim, eu não tô ouvindo direito a minha voz ali, beleza? Mas eu acho que eu vou tentar fazer ele retornar, vou tentar ouvir, vamos ver se eu consigo. Ah, tem um jeito sim, se eu ligar ele no microfone cardio, pera aí, gente. Mas pra isso, eu vou ter que desligar o RGB dele, mas pera aí, que eu vou tentar ouvir ele pelo cardio, porque o microfone cardio meu aqui, ele tem entrada de fone, eu acho que ele não funciona, ah, funciona, nossa, aí, que maravilha, tá saindo aqui, tá saindo aqui, muito bom, o único problema é que não fica com o LED ligado, porque ele é muito, tá muito perto aqui, ó, não dá pra ver, deixa eu ver, deixa eu levantar pra vocês verem, ó, o microfone cardio tá aqui, e ele tá grudado do lado do microfone cardio, eu teria que ter um outro USB aqui perto, então no cardio eu não posso deixar ele pra isso, porque eu deixo o meu microfone no cardio, porque retorna pra mim na hora, quando eu tô falando com vocês, eu escuto o retorno, eu tenho um retorno, eu tenho um retorno quando eu coloco aqui, quando eu coloco no cardio, o cardio é muito bom por causa disso, tá? Mas ó, muito bonito, beleza, gostei muito dele, e eu vou colocar ele de novo ali, ó, olha aí, tá aí de LEDzinho, ó, tô estiloso, tô chavoso, top, né? Brigadão, pichal, muito obrigado por esse presente, agradeço muito, e se quiser pra te ensinar a gente aí, ó, né, a gente agradece mais ainda, eu vou comprar ainda, eu vou comprar, não tô pedindo não, mas eu vou comprar uma cadeira gamer, porque a minha cadeira gamer, ela não é a das melhores, não, opa, caiu uma estilete ali, a minha cadeira gamer, ela não é a das melhores, olha aqui, ela é uma cadeira de escritório, gente, olha aí, olha aí, olha o chinelão, olha aí, beleza, eu ainda vou comprar, e a que eu quero comprar, é uma TGT, gente, ela não tá cara, tanto que eu coloco aqui a chave Pix, aqui pra vocês, a Live Pix, pra ver se vocês conseguem me ajudar, né, a conseguir juntar o valor, porque ela tá 450 reais, uma TGT, né, uma cadeira gamer TGT, que é a marca de tudo que eu tenho, TGT, beleza? Então, pichal, fortalece a gente aí, ó, então, ó, pichal, patrocina o Sinara, aí, vai, não custa nada, aí a gente faz um jabá pra vocês aqui, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desse, dessa abertura de caixa, que eu não posso nem dizer que é um, como é que é? Um box, um review, porque eu não manjo de nada desse negócio, né, mas é algo divertido pra vocês aqui, a gente abriu, eu tô feliz por ter ganhado um presente da pichal, beleza? Então, quem puder fortalecer aí com o seu likezão maroto, agradeço mais ainda, e espero que vocês fiquem com Deus, até a próxima, fui! Fui!